Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do 11º dia do evento TOTS So Far e o grande destaque desse vídeo são os TOTS da Liga da Arábia Saudita que acabaram de sair vamos também nesse vídeo falar muito sobre trade porque os próximos dias prometem trazer um grande lucro para a gente para você que é novo por aqui, mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos e se você gostar desse vídeo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque isso incentiva demais darmos continuidade para você que já é um pouco mais antigo por aqui, já é figurinha carimbada Mano, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com os grupos de WhatsApp e vamos fazer o nosso canal crescer cada vez mais, beleza? Então bora lá, vamos fazer aqui uma breve análise dos TOTS lá da Arábia Saudita, meu Deus do céu Então são essas cartichas aí, deixa eu ver se tem mais alguma, eu estou achando que tem poucos aqui pode ser que tenha mais algum escondido aqui no FUTBIN, não sei Jogadores populares, então temos aqui um, dois, três, não, realmente são só aqueles lá mesmo, tá? Tem um aqui que ele veio em DME, galera, que é o Gwankar Deixa até eu abrir ele aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? A carta mais cara aqui é o Giovinco? Seria o Giovinco? Sim, é o Giovinco No meu ponto de vista, tá, seria ali um Super Sub, ok? Seria uma carta que, no meu ponto de vista, ela ainda vai cair muito, galera Toma muito cuidado com isso, mas não é uma carta que você fala assim Nossa, que legal, essas cartas dos TOTS aí da Arábia Saudita Exceto uma carta, uma carta em especial Presta atenção que é a carta do Igor Rossi O maluco é brasileiro, é zagueiro e tem o overall 85, irmão Essa carta por 12 mil coins, você vai lucrar muitas coisas Não vou te garantir que você vai conseguir pegá-la por 12 mil coins, tá bom? O preço do Futibim aí, eu tentei sniper algumas mais cedo Não consegui, aparecia, porém, a galera comprava antes que eu, ok? Porém, é uma carta que, a princípio, vai estar um pouco... O pessoal vai estar nem aí pra ela, tá? Mas é uma carta que tem um grande potencial pra trade Porque é zagueiro, overall 85, é brasileiro Então vai linkar com muita gente Muita, muita atenção nessa carta Pelo preço que ela tá passando Tá muito, muito barata, tá? Pra você ter ideia, ali, ó Aquele lateral de overall 83 Está mais cara do que ela nesse momento, tá bom? Sobre os TOTS da Arábia Saudita Não tem muito mais o que falar Basicamente é isso Vamos agora fazer aqui uma análise do novo conteúdo Que nós temos dentro do Ultimate Team Além dos TOTS da Arábia Saudita Tivemos aqui o DME do Gwanka O Gwanka pede ali um TOTS e pede overall 84, tá? Então nós vamos ali para um custo de 65 mil, né? E perceba que a galera da comunidade odiou Odiou completamente o DME do Gwanka A galera ficou muito chateada com esse DME Definitivamente não gostaram Tivemos também um DME que aí sim Na minha perspectiva Se torna mais interessante, tá? Ah, outra coisa Aproveitar o gancho aqui Talvez, mano Esse Gwanka seja interessante para você fazer Para, de repente De repente você fazer algum desafio de argentinos Então assim, olha só Ele é argentino e tal Então pode ser que te ajude Faça não sei quantos gols Com a terceira perna de um argentino, entendeu? Aí você vai lá e coloca o Gwanka Tá saindo relativamente barato Pode ser que valha a pena Até mesmo porque é jogador de primeiro dono Ele é um jogador de primeiro dono E se pedir, você já sabe Dá um pouquinho de trabalho Para você fazer esses malditos desafios Tivemos aqui um upgrade 72 82 Mas, no meu ponto de vista É um DME que vale sim a pena você fazer Porque ele vai te dar 4 Ele vai te dar sim 4 4 Jogadores 82 Mais Ok? Ah Quer ver? Deixa eu Tentar mostrar melhor Para você aqui Eu estou logando aqui pelo console Só para a gente poder Olhar melhor Tá bom? Ele pede jogadores raros 7 Tá? Exatamente Jogadores ouro E entrosamento baixo Deixa eu colocar aqui na tela Do nosso Playstation 4 Só para me mostrar para você Sobre esse DME Porque no FUTBIN Não está muito claro Tá? Ah não Perdão Olhei errado Olhei errado 4 são jogadores da PL Tá? Esse daqui que vai te dar 4 jogadores da PL Aqui é somente um E eu acho que ainda assim Ainda vale a pena Porque você pode entregar Jogadores de overall 75 76 77 E pegar um 82 Mais Tem que ter um pouquinho de sorte? Sempre tem, né cara? Porque esses packs da EA São extremamente Nerfados Esse aqui da Premier League Vai te pedir ali 11 jogadores da PL 11 Raros Será que vale a pena? Não sei, mano Eu acho que só se realmente Você fizer Se você tiver Muitos jogadores aí Do seu elenco Que sejam Inegociáveis Fora isso Eu acho que Não vale a pena Galera Aproveitar que estamos aqui Na nossa conta Na nossa conta rumo Ao time dos sonhos Nosso time está todo quebrado Sem contrato Porque nós Jogamos a Pauleira Do Foot Champions Esse fim de semana Fizemos live Na sexta de madrugada No sábado de madrugada E no domingo Começamos Às oito Às oito e pouco Oito e meia E fomos até A madrugada Foi muito legal Conseguimos Uma boa colocação Nessa WL E você vai acompanhar aí Nos próximos vídeos Então Já postei A parte 1 A parte 2 E amanhã Na parte da manhã Vou programar Para oito horas Sai a parte 3 Com o desfecho Do nosso Foot Champions Estou gostando muito De fazer essa série Porque Mano Estou evoluindo demais A minha gameplay Com a galera do chat A galera do chat Mano Ajuda pra caramba Faz você Enxergar coisas Que você não conseguia Antes E te dá Muitas dicas Essa série É muito top Inclusive Eu queria justificar Aqui O motivo Pelo qual Eu não postei Vídeos Sobre trade Sobre conteúdo No sábado E no domingo Número 1 Não tivemos Coisas tão interessantes Tá Número 2 É Eu preferi Focar mais Na gameplay Galera Não sei se vocês sabem Mas dá um baita Trabalho Fazer Esses vídeos Tanto de conteúdo Quanto de gameplay De gameplay Dá um pouquinho Mais de trabalho Beleza Vamos voltar Vamos voltar Aqui para o Footbeam Vamos falar Agora sobre Uma das coisas Mais importantes Desse vídeo Que é A garantia TOTS Da Premier League Mano Se você não Está preparado Você precisa Estar preparado Para esse DME Ainda dá tempo De você investir Acreditamos Que O overall Vai ser 8,6 Mais 8,6 Mais Quando eu comecei A falar Lá na semana passada Nós tínhamos aqui O nosso querido Cadê ele O Timo Werner Estava passando Por 15 mil coins Já está A 18 mil O Isco Estava por 16 Um pouquinho Parejo O Parejo Continua ali Na 17 Rakitic Também A 17 Eu investiria Um pouco Em Parejo Isco E só Tá bom Acho que Daqui É o mais Safe Para você Investir Um pouco De 85 Talvez Mas Principalmente Vamos lá Deixa eu Organizar Aqui Um pouco De 85 De 85 Sim Ali A partir Do Neto Tá bom Então Neto Iago Aspa Saúl Fabinho Porque vai pedir Um jogador Da Premier League O Rodrigo Também O Bruno Fernandes Também O Koke Também São boas Cartinhas Para você Investir Porém Galera Já estão Um pouquinho Mais caras Tá Só que Vão subir Ainda Bastante Eu acredito Que essas cartas Devam valorizar Em torno De 5 mil Coins Cada Uma Mas Lázaro Se eu Comprar Por 10 Eu vou Vender Por 15 Tá Mas Não é Um lucro Tão Grande Exatamente Toma Muito Cuidado Pessoal Porque Essa É Uma Outra Trolada Que IA IA Vai Dar Nesses Tots Tá Bom IA Não Vai Fazer Igual Pouco Tempo Atrás A galera Tá Muito Mal Acostumada Quando A gente Fez 4 Milhões E Menos De 24 Horas Porque Ela Mandou Garantias E Ela Mandou Várias Vezes Seguidas Garantias Que Fizeram Com Que As Cartas Praticamente Dobrassem De Preço Isso Não Vai Acontecer Por Agora Não Tende Seu Lucro Que Você Vai Ter Em Cima Dessas Cartas De Overall Maior Tá Bom Outra Carta Que É Extremamente Batida Para Trade Mas Funciona Muito Bem É O Nosso Querido Marcelo E Também Carvajal Cadê Carvajal Carvajal Aqui Está O Carvajal O Carvajal Ontem Estava Por 15 Mil Coins Tá Antes De Sair Aquele DME Lá Do Alonso Do Eu Falei Eu Falei Eu Bati Na Tecla E Eu Tô Rindo A Toa Porque Ela Não Para De Subir É O Nosso Garoto James James Vard Olha Só 15 Mil E Quinhentas Coins Eu Comprei Por Abaixo De 9 Mil Não Não Recordo O preço Agora Eu Falei Nos Outros Vídeos Mas Foi Abaixo De 9 Mil Tá Subindo Tá Subindo Eu Pretendo Vendê-lo Lá Para Quarta Ou Quinta Feira Acho Que Vou Deixar Para Quinta Deve Vem Algum DME Na Quinta Antes Do Desfecho Dos Tots Da Premier League Já Vai Dar Um Lucro Muito Muito Bom Em Cima Dessa Carta Do Vard Lázaro Compensa Pegar Agora Mano Eu Acho Que Não Porque Você Vai Ter Que Pagar O Imposto Para I Já Está Chegando Ali O Teto Máximo Dela É De 20 Mil Enfim Vamos Ficar Atentos As Próximas Cartas Que Terão Como Previsão Sair Nos Totes Ou Algo Do Tipo Vamos Ficar Muito Atentos A Isso Daí Cartas De Overall 84 São Aquelas Mais De Boa Mesmo Porém Já Estão Um Pouquinho Caras E Para Essas Cartas De Overall 84 Subir Galera A gente Precisa De Um DME Muito Bom Muito Bom Mesmo Coisa Que A EA Não Sabe Fazer Mais A EA Simplesmente Esqueceu Como Que Se Faz Bons DMEs Saudade Do FIFA Do FIFA 19 Quando A Gente Teve DME Picudo Mano Como Por Exemplo Ibrahimovic Quem Mais Tivemos Tivemos Do Ibrahimovic Teve Um Outro Muito Bom Que A Galera Hypeou Muito Para Fazer Foi No Teves Enfim Porque Eram DMEs De Jogadores Bons Que Saíram Por Preços Muito Baratos Então A Galera Hypeou Muito Para Fazer Aqueles DMEs Hoje Isso Não Existe Mais No T-Bate Team A A EA Simplesmente Esqueceu Como Que Se Faz Bons DMEs A Unica Coisa Que A EA Quer É Que Você Gaste Dinheiro Com FIFA Points Não É O Nosso Caso Acredito Que Não Seja O Seja Enfim Então Assim Tem Que Se Tomar Cuidado Porque Essas Cartas De Overall 84 Elas Podem Subir A Qualquer Momento Mas Também Elas Podem Dar Aquela Oscilada Para Baixo Tá Bom Aconselho Que Você Pegue Abaixo De 3.500 Ok 3.500 Por Exemplo Rave Martínez É O Tinho O Pise Abaixo De 3.000 Tá O Canales É Uma Carta Muito Top Abaixo De 4.000 Coisa Que Ela Não Vai Estar Passando Por Agora Então Se Você Não Conseguiu Aproveitar Lá Na Sexta Feira Quando Elas Estavam Bem Segurada No Momento Ok Isso É O Mais Importante Mais Importante Então Sobra Ainda Para A gente Poder Falar Sobre Cartas De Overall 83 É A Gente Tem Uma Oscilação Razoável Aqui Em Cima Das Cartas De 83 Então Ora Elas Estão Baixas Ora Elas Estão Um Pouco Mais Altas Então Vale A A Pena Assim Você Ficar Atento A Essas Cartas De Over E Os Tots Da Premier League Tá Ontem Em Live A Galera Fala Assim Lázaro Analisa Tal Carta Ah Lázaro Analisa X Carta Ah Mano Analisa Isso Daqui Analisa Isso Dali E O Pessoal Perguntou O Seguinte Quando Vai Ser O Melhor Momento Para Comprar As Cartas Tots Da Premier League Eu Te Garanto Que Vai Ser Na Quinta Feira Após A Premiação Do Foot Champions E Do Division Rivals Então Assim Eu Tenho Cartas Da Premier League Garantida Pela Classificação Que A Gente Pegou No Foot Champions Milhões De Pessoas Também Tem Então Consequentemente Essas Cartas Vão Baixar Bastante Por Exemplo O Van Dike Ontem Acho Que Estava Por 2 Milhões Trezentos E Alguma Coisa O De Bruyne Estava 4 Milhões Duzentos Alguma Coisa O Som Também Estava Um Pouquinho Mais Alto Então Assim Tiveram Uma Pequena Queda Porque A Galera Que Tirou Nos Packs Jogou A WL Com Elas E Depois Botou Para Vender Ok Então Isso Vai Acontecer Durante A Semana Teremos A Garantia Dos Tots Da Premier League Então Vamos Supor Que O Cara Tem Lá Sei Lá O O O Van Van Dyke O O O O Vai Vender Aquele Van Dyke Que Ele Tem Beleza Então Tem Que Ficar Atento Cartas Para Investimento Cartas Para Trade Galera Se Eu Fosse Você Eu Ficaria Muito Muito Atento Em Duas Cartas No Adama Traorê E No Ambissaca Nós Fizemos Uma Análise De Cartas Dos Tots Da Comunidade E Chegamos A Conclusão Que Na Quinta Feira É O Mais Barato E Depois Essas Cartas Começam A Subir Porque Não Mais Estarão Em Pacotes Então Mano Presta Muita Atenção Nisso Nós Estamos Falando Do Melhor Lateral Da Premier League No Melhor Lateral Direito Da Premier League E Do Meia Direito Mais Do Ponta Direito Mais Bugado Da Premier League Que É O Adama Ok Então Assim Tendem A Subir De Preço Aposta Nós Analisando O Mercado Ontem Chegamos A Conclusão De Que Poderiam Ser Bons Investimentos Eu Vou Comprar Pelo Menos Um Dois De Cada Para Usar E Também Para Poder Deixar No Clube Como Um Investimento Não Sei Qual A Precificação Delas Mas Acredito Que Seja Interessante O Alisson Também É Uma Carta Que Pode Ser Interessante Pelo Preço Uma Carta Que Está Muito Barata E É Uma Carta Que Acredito Que Pelo Fato De Linkar Com Van Dai Com Algo Do Tipo Ela Vai Ser Uma Boa Carta Para A Gente Poder Comprar Presta Atenção Não Agora Na Quinta Feira Bacana Galera Acredito Que Foi Isso Daí O Nosso Conteúdo De Hoje Eu Já Estou Preparado Desde A Semana Passada Para Esses Tots Se Eu Quiser Vender Os Meus Investimentos Hoje Eu Já Tenho Lucro Não É O Que Eu Vou Fazer Vou Esperar O Dia De Amanhã Para A Gente Poder Tentar Lucrar Cada Vez Mais Beleza Espero Que Você Também Esteja Preparado Eu Vou Ficando Por Aqui Até O Nosso Próximo Conteúdo Um Forte Abraço Tchau Fui